A principal dica que não devemos fazer, assim, acho que aí é um pouco na contramão do que eles falam, assim, não faça isso, não só o que eles falam, mas o que você não faria realmente na tua vida ali, sua vida financeira, digamos assim? Acreditar no guru, porque eu acho que não existe caminho fácil e nada na sua vida, assim, você vai querer ser um cara mega foda em podcast? Vocês estão em quantos podcasts? Em 30? 30 e poucos? É isso, você vai fazendo um toda semana e tal, vai aprendendo e sempre você vai melhorando, e nos investimentos é a mesma coisa. Alguém que chega para você e fala, olha, invista nisso aqui que você vai ficar rico, desconfie. Então, acho que essa é a primeira dica, a segunda é, e aos poucos mesmo, então, não precisa ter 10 mil reais, que muita gente fica, ah, não, então vou juntar dinheiro na poupança, vou esperar a minha herança, vou esperar o décimo terceiro para começar a se preocupar, investir melhor a grana. A gente até fez uma conta esses dias, investindo lá 100 reais por mês na poupança, deixando embaixo do colchão e investindo no Tesouro Direto, a diferença era, tipo, milionária, sabe? Realmente, em 60 anos, você fica um milionário no Tesouro Direto, na poupança não. Então, começa aos poucos, mesmo que com 100 reais, 30 reais que é o mínimo do Tesouro Direto, mas vá aos pouquinhos e não fica esperando esse momento ideal, não faria isso para mim, a grana. E acho que seguindo essas duas, você já tira muitas armadilhas aí do meio do caminho. Ah, não, eu acho que, e é isso, né, tipo, a gente falou sobre muita informação, né, é, isso é bom e é ruim também, né? A pessoa se sente perdida, né? Exatamente, você aí pega um cara picareta, que é o que você falou, ah, investe toda a sua grana nisso aqui, investe, não toda a sua grana, porque hoje, pelo menos o que eu vejo, ninguém fala isso. Às vezes o cara dá algumas dicas de investimento ali e você fala assim, meu... É, ele não fala para você investir toda a sua grana, mas ele te vende com uma promessa tão fácil que você fala, pô, vou colocar. Vou colocar, já tenho isso. Agora, a terceira dica é nesse sentido também, você não se sentir ansioso, porque a gente só conta história de sucesso, mas tem muita história de fracasso por trás, de investimento que não deu certo, de produção de conteúdo que você faz um vídeo lá e, puta, você acredita naquele vídeo e vai lá, pouquíssimos views. E todo ser humano é assim para tudo, né? Então, é óbvio, se inspire nas histórias de sucesso e tal, mas não tenha ansiedade de querer conhecer tudo sobre investimento para tomar o primeiro passo. Você vai começar pelo tesouro, pela conta minerada, pelo fundo imobiliário, entenda daquilo que você está aplicando. Depois você vai para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e assim você vai ganhando conhecimento. Eu invisto, eu estou com 34, eu invisto desde os meus 17. Até hoje eu estou aprendendo. Acho que é uma coisa que você nunca... Não é um curso fechado, não é um livro com uma história com começo, meio e fim, sabe? Sempre tem coisa nova, aí muda a tributação. É isso que eu falo. Aí no bem que lança lá nos Estados Unidos, você tem que aprender agora sobre legislação dos Estados Unidos. Então, sempre você vai ter que estudar alguma coisa nova. Vai estar sempre aprendendo, né? É, a parte boa é, quando você vê sua grana rendendo e você vê que você vai conquistando as coisas, você vê que, de fato, cara, você está conseguindo um patrimônio, sabe? Isso vai te incentivando a se aprofundar mais num negócio. Mas acho que esse é o tchan do negócio, né? Você vai, você começa. Aí você fala, ah, putz, vai demorar pra caramba. Aí você vai. Mas você vai. Vai com fé em Deus. E vai, aí vai, e vai, e vai, e vai, não, mas estudando tudo, né? Eu estou só, e vai, vai. Aí você começa a ver que o negócio vai girando, né? Aí, por exemplo, no meu caso foi quando eu consegui comprar outro fundo imobiliário com rendimento. Eu vi que o retorno, eu falei, opa, agora posso comprar mais uma IRDM. No meu caso foi essa. Opa, consigo comprar mais um. Pá, aí comprei. Aí você começa a ver a bolinha de neve se formando. Pensando, né? Você vai, pô, preciso de mais dinheiro. Preciso ir atrás de mais dinheiro pra poder investir mais, pra poder... Você vai fazendo coisa, vai tentando se virar de algum jeito. Você começa a economizar em coisas que você antes não economizava. Tomar renda maior, sei lá. Você passa a entender as consequências das suas escolhas. Porque quando você só gasta, você compra pizza ali todo fim de semana e tudo bem. Vai no Outback, sabe? E pega Uber pra lá e pra cá e tal. Quando você tem investimento, você fala, hum, beleza, posso comprar todo fim de semana. Mas se eu deixar de comprar em um fim de semana, eu já compro uma cota de um fundo imobiliário, sabe? Já compro, não sei o quê. E aí você começa a entender as consequências das decisões que você toma no seu dia a dia. E aí E aí E aí Obrigado.